Olá pessoal, Fernando aqui da Fpinheira Autonal Eu estou aqui agora com essas duas plantas aqui Que eu peguei, tá? São duas magnólias Uma eu peguei que está com a folha aqui Quer dizer, folha não, o resto do que sobrou Não é planta autonal, tá pessoal? Magnólia é uma planta que ela é florífera Para quem conhece, eu tenho aqui a magnólia solagiana Que é uma rosa e a branca Que todo mundo conhece, um monte de gente já conhece E a rosa também, né? Já estão aí com seus botões para a primavera Dá para ver os botões E eu quero mostrar para vocês, pessoal Uma coisa que é meio que tabu Para muita gente Não gosta ou tem medo de adubar com isso aqui Eu não estou fazendo propaganda Porque propaganda é se eu estivesse ganhando alguma coisa, né pessoal? Merchan aí Mas é da Forte Jardim, Forte Flores, né? Já que elas são floríferas Esse aqui, porque vocês têm que se atentar Quando vocês forem comprar em algum lugar Por exemplo, esse aqui é Forte, mas é o Jardim Esse aqui, para que que é, pessoal? É para planta que não é florífera Não é frutífera É só verde Por exemplo, os áceres Eu posso vir adubar com esse daqui Tá? Sem problema algum Então vamos lá, pessoal Eu vou aqui, rapidamente, passar para vocês Como é que vocês podem fazer em casa Aqui está um litro d'água Já separei ali Um litro d'água, medidinho Agora o que eu faço? Aqui com a colherinha Aqui tu vem no pote Você vai encher assim? Não, pessoal É Isso aqui é uma colher de chá Tá? Uma colher de chá Só que agora, lembram Né? Eu falei aí nos meus vídeos anteriores Né? Que é pouca adubação nessa época do ano Tá vendo aqui, ó? Olha a quantidade que eu coloquei Né? Uma colher Aí bem rasa, pessoal Aí eu venho aqui, ó Tá? Uma colherinha só, pessoal Dessa bem rasinha Tá? Aí o que eu faço, ó Dou uma mexida Entendeu? Dou uma mexida Na hora que tiver tudo ali, ó Assim, ó Ela fica meio Leitosa, assim A água um pouco, né? Não fica muito Porque é pouca adubação Então, quando a planta está assim Nesse estado aqui Dormente Tá? Vocês têm que fazer pouco adubo Né? Não adianta querer fazer uma quantidade normal Porque o normal ali seria uma colher rasa Ali, legalzinho Aí você vem aqui Coloca no teu regador, né? Porque eu insisto, pessoal Rega em vaso Ou planta recém plantada no chão Tem que ser de regador Tá? Porque esguicho de mangueira É forte demais E aí o que acontece Você vai fazer Uma Uma adubação Uma rega assim E aí acaba aqui o quê? Dando problema Aí você vem aqui, ó Rega Como se estivesse regando a planta mesmo E a outra aqui Eu rego também As duas, ó Acabou Pronto Adubei Minha planta agora tá Vai passar aí agora até Mais daqui uns dois meses Três Né? Aí eu vou fazer outra adubaçãozinha dessa Bem Na manha assim, pessoal Com pouco adubo E é isso aí Qualquer coisa Pelo WhatsApp 4999 189 2488 Ou aqui nos comentários Beleza, pessoal? Pessoal, não esquece de dar aquele joinha aí E se inscrever aqui Ativa lá o sino Porque aí Vocês já vão receber aí As notificações Puta, né? Olha só Já tá crivada, né? De flor aí Pra próxima primavera Pessoal Um grande abraço, hein? Tchau, tchau Tchau